Ministra, e não estou aqui querendo trocar reconhecimentos de erros, não. Se a senhora achar que não, é não. E eu vou ficar muito satisfeito de ouvir. A senhora acha que também na sua trajetória, e a senhora fala dessa curva de aprendizagem, eu gosto muito dessa imagem, que eu sei que vem da ciência, da pedagogia, a senhora acha que cometeu também algum erro, em algum momento de incompreensão, de eventualmente ficar excessivamente focada naquilo que precisava ser feito, e ignorando que há pessoas que estão vivendo ali, muitas vezes elas também são vítimas e não agentes, por exemplo, da degradação ambiental. Posso completar a pergunta? Qual é o modelo de sociedade? Que medida de refluxo capitalista, da sociedade industrial, é necessário se construir para o futuro para que nós sobrevivamos? O que está na cabeça dos ambientalistas? como modelo de sociedade? Eu estive na Amazônia, a senhora sabe, recentemente, com a nossa amiga comum, a NECA. A NECA, querida. NECA, quem é a NECA? Maria Cetúbal, nossa amiga Cetúbal, nossa amiga comum. Maria Alice Cetúbal, nossa querida amiga Cetúbal. Que é uma militante em defesa da preservação ambiental. Isso, educadora, de muitas décadas. Uma figura brasileira, figura humana e de importância intelectual ímpar. Mas o que se percebe ali é que muito pouca perspectiva de sobrevivência para aquela população amazônica. As pessoas se veem na necessidade de vender árvores para as madeireiras, muitas vezes. Qual o modelo socioeconômico, de relação social, de relações sociais, de relações econômicas que a senhora tem para o Brasil e para o mundo, sobretudo para o Brasil nesse primeiro momento, que respeite o meio ambiente? Como é que nós conseguimos, diante do avançado grau de industrialização do mundo, do consumismo, dos desejos úteis e inúteis das pessoas, regredir em termos de destruição do planeta? Bem, a primeira... Só para comentar. A primeira do Reinaldo, se eu já faço autocrítica. Olha, tem muitas coisas que eu vejo na minha trajetória, no meu percurso. Que eu tenho, sim, uma curva de aprendizagem, um olhar de autocrítica. E eu posso citar dois momentos que são muito marcantes. A senhora é maravilhosa. A senhora sabe quando o entrevistador vai perguntar, por exemplo. E a senhora mesmo se antecipe e vai dar o exemplo. Então, um deles é de natureza política mesmo. Eu comecei a minha militância socioambiental muito jovem, aos 17 anos. Eu já era um ambientalista, digamos, orgânico, natural. Mas eu não tinha uma consciência política de que aquilo era ambientalismo. Aí eu fui fazer um curso da pastoral da terra, aos 17 anos, com o Clodovis Boff e o Chico Mendes. E aí me integrei na luta e comecei a adquirir consciência política. E aprendi com o Gabeira, com o Serquiz, com um monte de gente, que aquilo era a defesa da ecologia, aquilo que nós fazíamos na prática. Então, mas era uma luta tão cruel, tão difícil, que eu era uma militante, assim, bem, eu diria, sectária, politicamente falando. E a ponto de achar que as pessoas que eram contrárias àquela luta, que tinham uma visão puramente capitalista de destruição das florestas, não mereciam compaixão. Eram inimigos mesmo. E, em vários aspectos, eram. Assassinaram muitas pessoas. Mas eu vivi em 91 um problema de saúde gravíssimo. Eu fiquei um ano e oito meses numa cama. E eu aprendi o que é mais importante nesse universo, que é a vida. E aprendi que a minha vida é tão valorosa quanto a vida de qualquer pessoa. E eu fiz uma mudança completa na minha vida. É um parêntese conhecida com a sua conversão, quando a senhora passa a ser evangélica, né? É, eu fui me converter... Depois a gente pode até voltar a esse assunto. Eu era católica, praticante, eu quase fui freira, não é? E eu vivi essa experiência, um ano e oito meses, numa cama. E cinco anos depois... Qual era a doença, ministra? Olha, eu tenho uma contaminação com metais pesados em função do remédio que eu tomei para leishmaniose. Eu, com cinco anos de idade, tomei 45 injeções de um remédio à base de antimônio. Isso me causou sérios prejuízos na minha saúde. E que o diagnóstico que o pessoal do Massachusetts General Hospital, lá de Boston, quando eu fui para lá em 2000, em 96, fazer o tratamento, eles dizem que o antimônio é a equivalência, assim, quase que do mercúrio. Aparece no exame como mercúrio, mas no meu caso não era mercúrio antimônio, porque no Acre não existe garimpo. Não recomendo com esse objetivo, mas dano cerebral nenhum. É, graças a Deus, sim. Do ponto de vista da minha capacidade cognitiva, não. Mas a minha acuidade visual nesse período ficou muito comprometida. Os meus movimentos ficaram muito comprometidos, né? E eu fui sentindo muitos problemas neurológicos, não é? De ver as coisas duplas, por exemplo, né? Então, graças a Deus, eu consegui recuperar 99% de tudo isso com o tratamento que foi sugerido pelo General Hospital, lá de... E a senhora disse que a senhora passou a ter uma visão mais ampla e menos secretária, conhecida. Isso, era isso que eu estava tocando, né? E você abriu um parêntese. Mas, diante daquela situação extrema, a dor que eu sentia é a dor que qualquer pessoa sente, se tiver um problema de saúde como esse. E a primeira coisa que eu passei a desejar é que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, passasse pelas coisas que eu passei. Eu gosto muito de ler. E eu levava meia hora para ler a página de um livro. Eu falo isso e eu me emociono, porque era como se estivesse tirando a minha vida, né? O meu corpo é frágil em função de muitas doenças. E eu sempre era muito feliz, porque eu digo, Deus me deu uma cabeça para pensar. E eu penso, quando eu me vi privada, sendo privada disso, foi muito desesperador, né? Então, eu não quero que isso aconteça com ninguém. E também politicamente, né? Você fala qualquer coisa, de qualquer jeito, de uma pessoa, porque aquilo vai te dar um dividendo político. Não quero fazer mais isso com ninguém. E eu me lembro que, quando eu voltei, alguns companheiros me dizem, mas cadê aquela marina guerreira e tal e bababá? Eu dizia, não, aquela marina morreu, aquela marina morreu. E, a partir daí, eu fiz uma autocrítica dessa forma, de, às vezes, falar as coisas sem cuidado. Por exemplo, o escândalo da bicicleta com aquele ministro... Alceni Guerra. Alceni Guerra. Foi uma denúncia que foi feita, que depois ficou comprovado que não era verdade. Eu encontrei aquele homem fazendo terapia, lá no Sara, quando eu tive que ficar internada lá, fazendo terapia das consequências do que ele passou. Sabe que eu me lembro de uma imagem do Alceni? É, na verdade, o filho dele sentado, meio fio, com a bicicleta, porque, quando essas pessoas são submetidas a essa destruição moral, os filhos vão junto sem que possam se defender. Sim. É um negócio terrível. E, aí, ele tinha tido um AVC e estava lá fazendo terapia, né? E, aí, a filha dele, ah, senadora. E aquilo... Isso já anos depois, eu já era senadora, né? Então, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso que eu... Então, essa é uma autocrítica de natureza política. E a outra, vindo aqui para o terreno do ambientalismo, né? Eu sempre tinha uma postura muito contrária ao manejo florestal. Eu era contra o manejo. Quando eu entrei no Ministério, eu era contra. Aí, a minha equipe fez uma reunião comigo, o Tasso Azevedo, Beto Veríssimo, Carlos Vicente, Jorge Viana, que era engenheiro florestal, Capobianco, um monte de gente. E me traziam os dados, me mostrava uma forma de proteger a floresta é dando também, não apenas isso, porque tudo virar manejo, a gente acaba com a biodiversidade. Algumas áreas podem ser usadas para o manejo florestal e você ter uma atividade econômica rentável que vai passar de filho para neto, protegendo a floresta. E eu fui convencida. Convencida de que era possível. Inclusive, tive que comprar uma briga com pessoas que me eram muito caras, como, por exemplo, é o nosso saudoso e querido professor Aziz Abissaber, que foi contra a lei de concessão de florestas públicas. Ele e alguns amigos também, que me são muito caros, mas o movimento ambientalista, toda a sociedade, sabiam que esse era o caminho e nós fizemos as primeiras concessões para o manejo florestal sustentável que, se for aplicada da forma correta, inclusive agregando mudanças que nós já vamos fazer agora nessa terceira oportunidade que o presidente Lula está me dando, vai ser de muita valia para a proteção da floresta. Então, são duas autocríticas, uma de natureza mais política e a outra de natureza na própria agenda que você acaba de fazer autocrítica também. Tchau, tchau.